Só tem duas opções, qual que você escolherá? Vai, Mauá, vai! Vai, Mauá, vai! Eu digo R.A.B. R.A.B. Eu digo R.A.B. R.A.B. Eu digo R.A.B. A cultura tá viva e o sistema vai se fuder! Oh, oh, oh! Já tá cantando, pô! Eu tava na internet pra isso aí! Mas você é flow, pô, do cara, pô! Sua morte já tá escrita no caderno Braço não viste pra ninguém sair hoje Cê sai direto pro inferno Mas olha só, que rima aqui excruciante Cê vai pro inferno e não adianta falar que é Dante Sabe por quê? Eu possuo aqui e puxa rédea Cê não fala que é Dante, não é divino, é só comédia Mas olha só como causa seu enterro Na verdade eu sou Shakespeare, com a comédia cheia de erro As mesmas rimas só muda a ordem de usá-las E você com certeza veio anotá-las Cê falou que minha morte no caderno, na trajetória Minha morte tá em livros porque eu vou entrar na história Você não vai converter seu nome em lugar nenhum Porque cê é comum e é um MC escroto É não sei quem é Dante, é não sei quem, não sei o quê Cê não consegue ser você, por isso que é os outros Eu sou tanto eu, parceiro, que eu sou um chanceler Cê construiu uma história e a minha é um best-seller Aí, na moral, vou cruel, sei lá, nordeste no Portugal Não é um best-seller, tua rima é opaca Na verdade uma coletânea, várias ideias decoradas e oucinadas Pelo tempo pra constar teu livro na biblioteca, ninguém vai querer olhar Mas a ver, o meu rap é que é notório Na verdade, mano, é mágico, big e também grimório Aí, só pra você entender, otário Seu nome escrevo num obituário Você tá fraco, quer falar de livro na situação Vou te matar e colocar o marcatexto no teu caixão Aí, tua rima não é elevada Tua morte após a vida vai ser uma página virada Barulho pra batalha! Barulho pra batalha! Barulho pra quem gostou da rima de Vinicius Zereni, a minha esquerda Cris de Mileto Vinicius Zereni Cris de Mileto Cris de Mileto O que? Aliás, o que? A verdade é que os caras se parecem, tu foi mal Só um carro A gente vai ter a dor Agora o meu ombro é braço Como eu amo essa cultura Grita hipê! Rapê! Hipê! O que tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hipê! Rapê! Hipê! Vem, vem! Uou! Uou! Sua rima não consegue Quis mantê-la O que a criança fazer A história que você não conseguiu vivê-la Só prometeu Num rap é o interno Sua história ela é cruzada Não é bebida de caderno Cê não tem A vivência pra escrever Suceder Quem sabe um dia Não tem nada Desaparecer E não ter Nada pra dizer Pois sei que eu sou cinta Com hip hop Eu faço arte E não preciso de pinta Não precisa de pinta Mas falha na situação Eu sou artista cultural Pinta também tem um pão Mas olha só Tá vendo como um freestyle consome Hoje eu provo Que nem só de pão Se alimenta um homem Nem só de pão Viverá o homem Essa é a circunstância Você aprova Pois cê se alimenta Da sua ignorância Aí dá pra entender Que eu prossigo atento Teus versos sem crescimento Não adicionasse o fermento Olha só como eu espanto E mesmo sem fermento Mostra como eu cresço tanto Vem, vem, vem Aqui uma situação Que esse o tanto Que chama o Maria do Pé de Peixão Não tem fermento Lamento Foi muito pouco Tá louco Que a dieta cresce pra fora Se por dentro cresce oco Então Esse é o sistema Amigo A trajetória A beleza não é por dentro Pois a sua é só por fora Não é só por fora não Na verdade é que eu sou vida louca E meu freestyle é tipo parceiro Aqui barroca Ele ia até falar Que minha mente dá uma opa Que é referência indígena O que eu moro é numa opa Eu não falei da mente Eu falei do seu crescimento Que a gente adquire Ao passar do tempo com o alimento Porque você permanece na mesmice Eu não falei da sua mente Isso foi você que disse Você não falou da minha mente Pode crer em que é a constante Até porque se fosse Seria o espírito da paranoia dele Eu falei do meu freestyle É como eu disse que você não é música O bebê é muito foda É tipo a uženção que aplica Barulho pra batalha Vai 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 RAP 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 A cultura está viva E o sistema vai se foder Ou 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 Valer Falei de esquina, paranoia, mas veja como aqui manda até cê sair da noia Tá vendo que é guerra, então me chame de troia Até porque aqui cê vai perder, e pra fazer um custado eu provo que cê não vai sobreviver Tá vendo que cê é Nutella, é, esquina não, cê vai se perder na viela Tá vendo, eu sou Cristo, aprendi rap com Malvo, cê, na verdade na vela eu sou o Alfa Cê aprendeu o rap com Malvo, calço, tipo a arma dele no banco foi falso Você não representa, na verdade cê quer subir faz batente, vazio é calço Mano, no teu osso falta o calcio, você tá rimando mal, porque tu é falso Eu vou descer com frio, porque eu sou mais da tipo a presidente Kennedy que encontra o aço Não encontra o aço não, sua ideia não é quente, eu sou peito de aço e nem me chamo Clark Kent Olha, pelo amor de Deus, o cripto não é mita, eu sou Clark Kent, você nem é criptonita Você não, honrou a trajetória, carpe quente, eu bebei 80 dias e pus meu nome na história Aí cê tá entendendo, meu nome, então socorre, às vezes não é ficar vivo, a história fica Fica quem morre, mas a sua ideia não presta, cê atirou e tenta atirar o rei que chuteou e pegou na testa, aí vai se fuder aqui na fita, tentar fazer freestyle pela que se próprio limita Eu falei de mim, eu não disse que eu atirei, porque eu não atirei, eu só atirei palavras e na tua mente eu não errei, então você conspira, só vacila O teu carregamento é obsoleto, por isso falhou com a mira Não falhou na mira, cê falhou na situação, carregamento, palavras, valeu Muita munição Porra, pelo amor, tentar fazer freestyle, passe com o cílio e com o alterador Você é um babaca, não representa a bambata, não diga que palavras é munição, pois lírica nunca quem mata, aí cê tem que ter uma cílula que é rara, palavra não mata, então aprenda a usá-la Nada a ver até porque, tá vendo, você perde e desista, mata também, taca fogo, luz racista Aí, tá vendo, cê não corta essa lombra, diz como é que não mata, aposto que cê escuta Não sustenta, por isso não se alimenta, tu quer falar de racista, tás pagando de 90 Aí, não vai conquistar, por isso que tu vai apanhar o Semi-Charles nessa porra, por isso que eu vou ganhar Vou! 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 Não, cê vai se já deu quase, falar de 90, afinal, vinição, houve segunda fase Vô, 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 vô. E aí, gente, ainda, cê falha nessa qualidade, é tipo uma saga, cê já falhou com essa cidade. Ei, 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 ei. Aí ele falou, cara. Como pensar eu na segunda fase ficando em casa quase e eu tava na batalha e tu assistindo a live? Vô! Oh, oh, peraí, menino, oh! Só pra conquistar, só pra conquistar, esse é clichê, só fala de mim quando chegar lá. Sinceramente, sinceramente, o que eu falo é uma pessoa votar, olha, velho, dá pra lá. Caralho, o Cajim, nós demitimos esses DNs!